Antes de passar a palavra aos convidados, eu queria citar aqui os primeiros convidados internacionais presentes, que hoje de manhã e agora, o companheiro Martim Sequeira, da a China, uma só vez, para não ser injusto com alguns, representantes da Fundação Frederic Eber e Fundação Rosa Luxemburgo de Brasil, companheiro Pietro Lora Anacom de Colombia, companheiro Rodrigo Andrés Álvarez de Colombia, companheiro Rafael Hidalgo de Cuba, companheira Blanca Flor Bonilla de El Salvador, Santiago Flores de El Salvador de España, Xema Guijarro, Maite Mola, vicepresidenta do Partido da Izquierda Europea, companheiro Virgilio Hernández de Ecuador, companheira Nectarios de Siriza, que já estuvo aqui, companheiro Yuavi Godin de Israel, companheiro Cantú de México, Alba Palacios Benvides, Carlos Fonseca Teran e José Antonio Cepeta de Nicaragua, companheira Briceño de Perú, Alba García, companheiro Alberto Quintanilla, Muñoz também de Perú, Juan Piñeta, eurodeputado de Portugal, Isabel Moreira aqui já presente, Javier Miranda aqui presente, Martín Clavijo de Uruguai, companheiro de Uruguai, Edwin Díaz de Venezuela, Roy Daza de Venezuela e de Uruguai, Eduardo Menéndez e Ismael Switch Smith, Também cumprimentar o pessoal que acompanhou de manhã e nos acompanhou de manhã e todas as pessoas que estiveram por la manhã e estão agora à tarde personalmente aqui ou acompanhando por internet. Agora, nesta mesa de la tarde, vamos a discutir quais são as respostas democráticas e progresistas que temos que construir, temos alguns limitantes agora por la tarde, um é que temos que cerrar esta mesa, sim ou sim, às quatro da tarde, porque nos temos que desplazar até San Bernardo, por isso temos que terminar às três cinquenta e nove a mesa. O segundo limitante é que o companheiro Sema Guijarro tem que sair às três da tarde, por isso vamos começar por ele, cada um tendrá 15 minutos, então vamos começar contigo para que podes fazer a sua apresentação, esperemos que seja possível, que participes também do debate, se não chega a ser possível, te agradecemos adelantadamente por sua presença e por seu apoio. Empeçando então com o companheiro, 15 minutos. Boa tarde, vou falar em espanhol, eu sinto muito não poder falar português, mas eu vou falar. Agradecer ao Partido dos Trabalhadores, aos companheiros do Brasil, companheiros e companheiras, em nome da minha organização, de Podemos, por esta convocatória a resistência, a qual nos sumamos encantados. Quero também mandar um mensagem ao companheiro Lula. Em Espanha estamos seguindo o caso, estamos seguindo todo o que ocorre ao companheiro. Le deseamos toda a força que está demonstrando e confiamos em que, no final, a justícia se impondrá. E não quero deixar, tampouco, de mencionar a dois companheiros do MST, a José Bernardo da Silva e a Rodrigo Celestino, vilmente assassinados, vilmente assassinados. Os assassinos podem pensar que vamos a temerles, que vamos a tenerles medo, e, no fundo, só nos dão duas novas razões para seguir na luta até a sua derrota. Assim que, companheiros, José Bernardo, Rodrigo, vai por vocês também. Bem, querría começar citando ao gran Walter Benjamin, ese intelectual morto víctima do fascismo, um dos intelectuales mais brilhantes que deu Europa na sua primeira metade do século, e que acabou sucumbindo nas garras do fascismo. Sabia muito bem a que se enfrentava e nos deixou esta reflexión que vou trasladar hoje aqui e que, depois, através do desenvolvimento do que vou dizer, espero que adquira um certo sentido e que podamos comentar. Ele dizia que cada ascensão do fascismo dá testemunho de uma revolução fracasada, dizia ele. E eu acho que tem razão. Vou tentar explicar o porquê. Antes de entrar em detalhe, vou fazer uma pequena nota metodológica, se se me apura. Em primeiro lugar, eu não vengo com demasiadas certezas, vengo, sobre todo, com dúvidas, com perguntas, com reflexões, e a trasladar o ponto de vista de uma pessoa que está em um país muito concreto que se chama España e que está vivendo uma situação muito concreta nesses momentos. Como vocês sabem, em España houve uma dictadura fascista durante 40 anos, e não só houve uma dictadura fascista durante 40 anos, mas que a mesma se cobrou, não só os mais de meio milhão de mortos da Guerra Civil, mas os 150 mil mortos que ainda hoje quedam nas cunetas de España. España é, hoje, o segundo país, depois de Camboya, com mais mortos em fosas comuns do mundo. Pensávamos que isto nos habría vacunado contra o fascismo. Que país pode abraçar ideias fascistas quando o seu povo pagou um preço tão alto por a liberdade? E, sem embargo, não sei se vocês sabem, mas há muito poucos dias, em umas eleições regionales, na região mais pobre de España, que se chama Andalucía, um partido de corte fascista, abertamente fascista, e conseguiu um resultado espetacular até chegar ao número de 12 deputados no Parlamento Autonómico. Isto tem gerado um autêntico terremoto, um terremoto, e, em muitos sentidos, desde a esquerda española, ainda estamos algo comocionados por o que aconteceu, e eu diria que até a grogis, não é a palavra, tratando de reflexionar, de entender o que aconteceu, até a hora que ainda nos dói o coração, por o que aconteceu. Mas o que aconteceu em Andalucía, o que está acontecendo em Espanha, não é o mesmo, por exemplo, que o que está acontecendo em Itália, ou em Alemanha. A que me refiro com isto? O fascismo espanhol, tal e como ha surgido, não é um partido, vamos dizer, antineoliberal, como se parece ser, por exemplo, a Liga Norte de Salvini, na Itália, ou, digamos, a ultraderecha, que surge agora mesmo, na Alemanha. Em muitos sentidos, é o fascismo de sempre, o viejo fascismo, com a única diferença de que agora, pois, se ha quitado a máscara, se ha quitado a careta, mas segue sendo fascismo, e é um fascismo antigo. O que quero dizer com isto? E isto é unha linha de debate que quero introducir, seguramente seja polémica, pero creo que tamén este espacio deve servirnos para iso, para polemizar, para entender, para debatir e, eventualmente, para explicarnos que é o que devemos fazer. A ver, por que digo que a ultraderecha española non é unha ultraderecha moderna, como pode serlo, por exemplo, a ultraderecha italiana, porque é abiertamente neoliberal, é abiertamente neoliberal. Non pon en dúda o proxecto europeo, non pon en dúda o sistema económico, non pon en dúda nada, salvo os avances sociales que se han producido en España nos últimos anos. E, por tanto, é unha linha de división importante que creo que devemos entender. As ultraderechas, tal e como están ascendendo, por lo menos en Europa, ten estas dous características. Unhas son máis abiertamente antineoliberales e outras non. Outras directamente se declaran digamos pro-sistema europeo ou como se quiera chamar isto. hai que entender tamén o surgimiento do fascismo en España a partir de dous fenómenos moi puntuales. En primer lugar, como sabrán ustedes, en España se ha dado, vamos a dizer, un intento de secesión por parte de unha región de España, Cataluña, lo cual, sin dúvida, exacerbado os ánimos nacionalistas que pensábamos domesticados e, bueno, pois hemos visto, digamos, aflorar sentimientos de un nacionalismo moi rancio, moi rancio, precisamente a raíz dos episodios ocorridos en Cataluña nos últimos anos e, particularmente, en o último ano. O outro fenómeno que tamén explica o surgimiento do fascismo en España teña que ver con que España é, como tamén sabrán ustedes, frontera entre o continente africano e o continente europeo. E iso, digamos, que, bueno, na medida en que ha habido hai flujos migratorios permanentes, pois iso ha generado tamén, esos flujos han alimentado tamén un determinado discurso que ha terminado por cuajar precisamente en unha región como Andalucía que é, literalmente, a frontera, a frontera, digamos, con o continente africano. Por tanto, no podemos dizer que o fenómeno ultraderechista en España seja un fenómeno populista. Non o é. Non o é. Cando empleo o termo populista, entiéndase no sentido de Karl Polanyi, é o sentido que eu utilizo para falar deste fenómeno, do populismo, porque, tal e como o define Polanyi, o populismo non é máis que unha reacción popular frente ao processo de modernización que se está dando. Iso é, basicamente, o populismo. Por tanto, pode tener unha vertiente de izquierdas e pode tener unha vertiente de derechas. De hecho, o meu partido, Podemos, nos declaramos populistas, abiertamente populistas. Populistas de izquierda, pero populistas. Nós sí reaccionamos frente a un intento de modernización que se chama neoliberalismo e que o que ha traído é precariedade e pobreza. E frente a iso nos revelamos e nos chamamos populistas. Agora bem, iso non é o discurso da ultraderecha en España. E, por tanto, creo que é importante facer esa diferenciación, partir un pouco de esa definición de populismo que, talvez, con demasiada frecuencia se emplea como un insulto, incluso, sem entender moi ben que é o que estamos dicendo. A xente fala de populismo e, moitas veces, o confunde con demagogia. Non ten nada que ver. Populismo é populismo. Demagogia, digamos que, é outra cosa. Pero, volvendo un pouco a entender por que o fenómeno ultraderechista non é un fenómeno populista en España, eu diría que, en primer lugar, porque non reacciona contra o neoliberalismo. En ese sentido, Vox, que é como se chama este partido, ou esta panda, vamos a chamarles, se declarou abiertamente amigo do processo de integración europea que, no fondo, nós creemos, está detrás da desafección popular que recorre hoxe o continente deste a oeste e de norte a sur. E, ademais, tamén podemos dizer que non é un fenómeno populista porque, en sentido estricto, non se alimenta da abstención. Digamos que, os partidos populistas, ao uso, ortodoxos, se pode dizer iso, se vienen alimentando, ou se han alimentado, nosos mesmos, como partido, de movilizar a un sector social, normalmente, clases medias baixas, baixas, que non habían venido participando do processo político e que, ante unha chamada de reacción, ante este banderín de enganche, digamos que, responden a la chamada e se suman. Isto non é o que ha ocorrido con Vox. Quen ha alimentado electoralmente a Vox ha sido o voto de derechas de toda a vida. De toda a vida. Agora mesmo, en España, hai já tres partidos de derechas. Teníamos tradicionalmente o Partido Popular, que era como o Gran Partido. Hace 10, 15 anos, ese partido o acumulaba todo dentro da derecha, desde a derecha máis liberal, vamos a dizer, moderada, incluso hasta democristiana, se se me apura, con os nostálgicos do régimen que chamamos nosotros fachas. Non sei como é o nome que se utiliza por aquí, pero, digamos, fachas. Exacto. Si, exacto. Entón, que é o que ha ocorrido? Básicamente, o que eu creo que ha ocorrido é que ese sector de la derecha española nostálgica do régimen franquista había estado de alguna forma acomplejada a lo largo destes anos. En estes últimos tempos se ha desacomplejado, se ha quitado, digamos, o prurito de civilización, no, de civilizado e aparece descarnadamente fascista. Isto non deixa de tener algo bueno e é que, bueno, se han quitado la careta, já sabemos quénes son. Isto foi sempre unha pelea en España que, afortunadamente, hoxe non temos que dar. Antes, teníamos que explicar por que había un sector ultraderechista dentro de la derecha. Hoxe já non. Hoxe já é evidente. Pero, bueno, eendo e continuando con estas reflexiones, vou tratar de, en tres minutos, cerrar tratando de aportar algunas das respuestas que se pedía en esta mesa. Respuestas que son, como decía antes, tentativas, hipótesis de trabajo, por decirlo de alguna forma, porque, como les digo, as certezas agora mesmo non son de nosa propiedade, ou por menos de la mía. E, máis ben, me declaro humildemente absorto ante o que ha ocorrido e con ganas por lo menos de debatir algunos elementos. Como podemos, ou que tipo de resposta tenemos que dar desde a izquierda? En primer lugar, en primer lugar, eu diría aprovechar iso que os intelectuales de izquierda de principios do siglo XX chamaban o látigo contrarrevolucionario. Non só Rosa Luxemburgo, Trotsky, outros importantes intelectuales, hablaron da importancia de que a revolución fuera espoleada por un látigo contrarrevolucionario. Necesitábamos un enemigo al que diferenciar, al que encarnar para, de esa forma, podernos enfrentar. Non desaprovechemos entonces agora esa oportunidade. Tenemos al enemigo en frente, ben definido, ben claro, já sabemos contra que hai que ir. En segundo lugar, e isto é unha dos debates máis candentes que temos agora en España é onde colocamos a linea divisória, onde está el nosotros e onde está el ellos, que decía Carl Smith. Moitos compañeros e compañeras pensan que hai que colocar un cordón sanitario, decimos así, un cordón sanitario, entre las, vamos a dicir, partidos democráticos, e entre esos partidos democráticos incluyen ao Partido Popular e a Ciudadanos, partidos de derechas, versus Vox, que aparece como ultraderecha. Eu digo que non, eu digo que a linea divisória non atraviesa por aí, porque en España ha sido a derecha, a derecha tradicional, a que ha venido alimentando o discurso que hoxe se plasma en ultraderecha. Por tanto, para mi, o cordón sanitario atraviesa a socialdemocracia, atraviesa a socialdemocracia, e digo ben, atraviesa, porque é a quenes estamos apelando, ás bases socialdemócratas, e les planteamos o dilema, ou con nosotros, ou con a democracia, ou con a derecha que se ha echado ao monte. E, por tanto, aquí non caben medias tintas, non é un problema de aqueles que asumen máis ou menos un jogo democrático versus os que non o asumen. Aquí hai unha derecha que se ha echado ao monte e que quere imponer seus objetivos, cueste o que cueste, e, por tanto, se trata de convertir e de trabajar, construir unha alternativa, que, por suposto, é unha alternativa de izquierdas, e que, por tanto, apela aos votantes, cidadanos e cidadanas que se consideran socialdemócratas, honestamente, socialdemócratas, e que agora ten a disyuntiva de elegir entre os demócratas de izquierda e todo o demás, todo o que se ha echado ao monte de la mano de Vox. E, já, para terminar, dous reflexiones adicionales, non? Cómo logramos, precisamente, atraer a esa gente, a esos cidadanos e cidadanas a la resistencia que estamos querendo construir. Nosotros hablamos moito del patriotismo de las cosas de comer. frente ao patriotismo de las banderas que saca a ultraderecha, o patriotismo que nosotros defendemos é o patriotismo que dá de comer, que ajuda a la gente, que hace que la gente pueda estudiar, que hace que la gente pueda sobrevivir, que hace que la gente pueda tener esperanza e, por tanto, non pode ser reducido a unha cuestión meramente simbólica. Por tanto, hai que apelar a esa cotidianidade, a la idea de que a gente teña que sentir que a lucha que nosotros llevamos non é unha lucha esotérica, é a lucha por a supervivência do dia a dia. Nosotros temos chegado a un acordo con o gobierno actual, precisamente, para imponer determinadas medidas sociales, un aumento do salario mínimo, un aumento das pensiónes, a dotación de recursos para a vida de dependencia, cosas que a gente nota en seu bolsillo. Gobernamos en alguns ayuntamentos, os ayuntamentos máis importantes de España, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, Coruña, son cidades que hoxe están gobernadas por nosotros e son cidades que, milagrosamente, cando empezamos a gobernar, o dia despúis, a luz seguía luciendo, as alcantarillas seguían tragando agua, as cousas seguían funcionando, pero, ademais, había servicios sociales, ademais, había unha policía que te protegía, etc. Por lo tanto, é moi importante subrayar isto, a utilidade, a utilidade do programa político que defendemos. Agora, e con isto já termino, isto non é suficiente, non podemos apelar exclusivamente ao patriotismo das cousas de comer, o dizei antes en a anterior mesa de unha maneira brillante, a companheira Rosario, cando dizea precisamente que se hai algo que a esquerda non pode perder tampouco, é unha determinada mística, é unha determinada mística, porque non é só unha apelación ao raciocinio, hai que apelar tamén a un pobo que está deseoso de determinados símbolos de determinados valores e se me apuran de determinadas utopías. Cál é a utopía que nosotros queremos? Nuestra utopía é unha utopía republicana, abiertamente antimonárquica, pero iso é só, digamos, unha forma procedimental. Cál é o contenido concreto desa república que nosotros defendemos? Para nosos tiene dous bases fundamentales. A primeira é o feminismo. O feminismo non é só a ideologia que pretende a igualdade de género, sino que é unha nova e determinada forma de entender a política. E é nosos como queremos empezar a entender a política en España. Unha política que... Unha política que cuida de as persoas, unha política fraternal, unha política que entende que o conflito é con os de arriba e non con a pelea do penúltimo contra o último, que é o que nos propone a ultraderecha. E como segundo gran pilar, o ecologismo. O ecologismo. O planeta está en... digamos, al borde de un cataclismo. O cambio económico non é, digamos, un deseo ou unha aspiración, sino que é unha auténtica necesidade. e, portanto, en esos dois pilares, feminismo e ecologismo, é posible já construir un novo país e un novo governo. E sobre iso é, por 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 iso é, de novo, muchísimas gracias e un gusto estar aquí con todos ustedes. Muitísimo obrigado, compañero. Eu vou passar imediatamente, o nosso tempo é muito curto, passar imediatamente para o compañero embaixador, Celso Amorim. Pode usar, sim. Boa tarde a todos, prazer e honra estar aqui nesta mesa, inclusive com nossos companheiros do Uruguai. Companheiros do Uruguai, Portugal e Espanha. André António e Lisboa. Quisiera também render um homenagem aos dois militantes do MST que foram assassinados, que são pronuncias terribles do que pode ocorrer com um governo de extrema direita no Brasil. Estas coisas já ocorreram, incluso em outras situações, mas poderão ocorrer de uma forma muito mais grave e amplia se permanecem impunas. e também quisiera fazer outro chamado essencial, porque se estamos falando de democracia, de direitos humanos, porque hoje é o dia dos direitos humanos, não podemos deixar de falar em Lula livre. Em realidade, este é o símbolo mais forte da democracia no Brasil neste momento, a liberdade do presidente Lula. vou começar talvez provocada por as próprias ideias expostas aqui. Eu havia perguntado se meu amigo era galego, porque seria mais fácil entender que ele entendia o que vou falar em português. similitudes e diferenças da extrema direita em alguns países europeus, eu sei que não é o mesmo em todos os e em Brasil. Eu começaria por uma similidade que se señalou aqui e não deixa de ser curiosa. que diferencia um pouco isto de outros partidos de extrema direita, sobretudo nos países mais desenvolvidos. Não quero dizer que a Espanha não seja desenvolvida, mas em países mais desenvolvidos como a França, a Alemanha, até um certo ponto a Itália e o Reino Unido. Que é esta tendência do fascismo em nossos países que assumam um carácter de total neoliberalismo. Em general, o fascismo se caracteriza ou, por menos, trata de caracterizarse por algum grado de racionalismo. Como se diz aqui, o racionalismo é apenas o nacionalismo das banderas, dos himnos, mas não tem que ver com a realidade econômica. Eu nem sequer vou falar do que come o povo, porque isto é um aspecto social, mas não é um nacionalismo defendido por os empresários nacionales. Em Brasil se discute muito da privatização. É um nome equivocado porque, na realidade, é uma desnacionalização. Não há nenhum empresário nacional disposto, pode ser que algum compre o tranví do pão de azúcar, mas não vai comprar o sector elétrico do pão de petróleo. A privatização significa desnacionalização e a bandeira da extrema direita incluiu, entre outras coisas, uma privatização extremada levada a um nível que nunca ocorreu antes em Brasil. Incluso no período, talvez no é o governo Cardoso, Colo, mas não é similar ao que se predica aqui. Portanto, não é uma curiosidade que a extrema direita em Brasil tenha esta característica que señalas na Espanha, que é uma extrema direita não nacionalista, ou nacionalista somente nos símbolos, mas não na substância. Mas há outro ponto interessante, e talvez tenha uma diferença, não sei até que ponto real ou de percepção, mas me parece que talvez seja importante subrayar, e isso não foi o que fez o papel de elementos fora do país, exógenos, extranjeros, na extrema direita em Brasil. Na extrema direita em Brasil também da mesma maneira que a Espanha se serviu do conservadurismo. Não é o mesmo que a extrema direita. O conservadurismo de forma involuntária ou inconsciente se convirtiu em um instrumento de ascenso da extrema direita. Mas isso não aconteceu com um fenômeno endógeno, mas um fenômeno vinculado na tendência global. digamos que seria muito difícil analisar detalhadamente cada sector, mas as pessoas identificam com o ascenso do capital financeiro no mundo. E, como diz Chomsky, para o capital financeiro, a democracia não só é inútil, às vezes, também é perjudicial, quando permite que as demandas das massas populares aumentem. Isto me parece indiscutível, se vamos analisar a situação que ocorreu no Brasil, como evolucionou, houve um indiscutível interesse externo no mudança do regime no Brasil, com a derrota da presidenta Dilma e a prisão do presidente Lula, tudo vinculado ao projeto progresso no país. Não sei até que ponto isto pode existir ou não na Espanha, mas, na realidade, esta parte foi determinante. Claro que também utilizaram prejuízos e divisões nas élites brasileiras. Isto não ocorreu através da ocupação extranjera, mas com uma hegemonia intelectual e com muitos instrumentos incluso econômicos, de acordos políticos, judiciales, etc. Mas também sem uma ocupação directa de afuera. A conexão entre as élites brasileiras e este capital financeiro internacional gera uma situação que, em um primeiro momento, leva a o que pareceria somente uma reação conservadora. E aqui, acho que tem que fazer uma diferença entre a reação conservadora e a extrema direita. A reação conservadora serviu como instrumento à extrema direita, mas não necessariamente ela deixa que a extrema direita chegue ao poder. Acho que não há dúvida de que tudo o que ocorreu no âmbito judicial e de medios para deslegitimar o projeto progresso encarnado por o presidente Lula, a presidenta Irma e os partidos progresso progresso. Todo este esforço para deslegitimar se fez com uma grande participação dos interesses estrangeiros que usaram nosso judicial, os medios, que usaram todos os instrumentos, mas que talvez não imaginaram que se chegaria a uma solução de extrema direita. Aqui entra outro elemento, também vinculado a o que se mencionou antes, que é o populismo. Creo que isto ainda está em discussão. Muitas vezes estes termos são engaçosos. O populismo na Rússia zarista do século XIX tinha outro sentido, o populismo do peronismo outro, o populismo da direita europeia, tem outro sentido, ou seja, é muito difícil usar a mesma palavra para caracterizar várias coisas. O lulismo, para não falar do PT, tampouco deixa de ser um populismo no bom sentido, no sentido de que há uma comunicação direita com as massas mais necessitadas, muitas das quais não estão organizadas. Uma das coisas que chama a atenção no Brasil e que impressiona muito, é que o presidente Lula parecia como victorioso facilmente, em qualquer escenário. Os peores escenários, ele iria à segunda volta e ganharia com um margem enorme. E, com excepção do nordeste do Brasil, onde ganava Lula e nas periferias das grandes cidades, na realidade, o victorioso foi o candidato da extrema direita. Por tanto, foi capaz de captar algum elemento popular, de aplauso popular, que temos que entender. É horrível o que passou, mas passou, é real. Eu sou de Rio de Janeiro, fui quase candidato a governador de Rio de Janeiro, menos mal que não fui. Porque eu perderia de forma humillante o candidato que ganou a eleição em Rio de Janeiro, 15 dias antes da eleição, eu, que fui precandidato, nunca havia ouído mencionar, não sabia quem era. A utilização, por tanto, desses novos medios de comunicação, do Facebook, WhatsApp, fake news, não sei, só para destruir, mas também para construir um candidato. É um fenômeno extraordinariamente novo que tem que estudiar e entender. Por que? Tem que fazer por um tema técnico e também estudiado e entendido desde o ponto de vista psicológico. O que mais me espanta é que não seja que tenha havido fake news, sim, não? O espantoso é a vulnerabilidade das pessoas ao fake news. Qual é o fenômeno que explica essa predisposição a acertar. Incluso entre muitas pessoas que haviam votado em Lula aparentemente e acertaram essas fake news. Ou seja, isso é algo que tem que estudiar muito, com mais profundidade. se não entendemos não quer dizer que temos que fazer o mesmo, mas temos que entender e entender também um fenômeno que é curioso neste processo que essas fake news se caracterizam nação tradicional também tem essa característica com as condicionantes tecnológicas da época. Não se dirige a a razão, mas somente a a emoção. O conservadorismo tradicional podemos estar de acordo com seus argumentos mas se dirige a a razão. Se contrapõe um discurso ou outro discurso. O que a direita populista fez no Brasil não tem discurso. Ou seja, um pode acreditar ou não. É um fenômeno totalmente distinto. É distinto de concordar ou não. É acreditar ou não acreditar. E isso depende muito menos do que está no conteúdo do que a pessoa que manda. Ou seja, é um fenômeno de regressão quase à idade média sobre o argumento da autoridade. Uno acredita que a autoridade não vem necessariamente de quem está no poder. Pode ser um tílio, um líder religioso. Como o mensagem provém deste líder, intrínsecamente é verdadeiro, ou que tem coisas totalmente absurdas. Eu 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 digo porque as pessoas dizem, não, nós não explotamos os sentimentos. Está bem, pode ser, tendríamos que ter discutido mais emprego ou coisas que interessam mais evidentemente as pessoas, mas, mas, me parece que a forma como as coisas se estavam planteando, o discurso racional, que é uma característica intrínseca da democracia, pode ser um discurso mais à direita, mais à esquerda, mas, 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 as fake news não foram inventadas agora, está a letra de Kambalacho, o mundo sempre foi uma porqueria, mas, não a este nível, e não de forma dominante como agora, então, temos um problema real, e é curioso, porque, então, que honra ter sua presença aqui, tenho que melhorar meu discurso agora, que ve que você está aí, e, então, é necessário ver o seguinte, enquanto estamos com a potência hegemônica actuando, para que uma opção progressista fora alejada, e esse foi o processo que levou ao impeachment de Dilma e a presión de Lula, em minha opinião, contando com o apoio das elites locais, poder judicial local, etc., mas não foram os mesmos desde o ponto de vista externo que apoiaram a vitória de Bolsonaro, então, temos que buscar outras fontes de poder vinculadas também ao capital financiero, mas que representam tendências um pouco diferentes, que são, digamos, Ben, Trump, que abertamente é visto como um líder e um exemplo para o presidente electo. Recuerdo que eu estava de viaje, acho que estava em España, e a revista Carta Capital queria que eu escrevi um artigo e eu disse, eu havia sido ministro de Relacionais Exteriores, então eu queria um artigo e eu disse, não, não posso, um artigo, bom, uma entrevista, e eu disse, o peor de Trump é o exemplo, não é o que vai ser respeito ao Brasil, pode ser um pouco mais, um pouco menos protecionista, sempre está a discussão que é melhor que é pior para o Brasil, demócratas ou republicanos, o peor, não é isso, é o exemplo, a maior democracia do mundo com uma pessoa como Trump elegida, pode ser elegida uma pessoa assim, em qualquer país, e é muito significativo que agora em Brasil se acaba de realizar um evento porque os conservadores não eram muito internacionales, que incluem pessoas do Partido Popular, peor, para incluir uma extrema direita que tem outro tipo de característica de acção, não é? E é interessante que se tenha dito, acho que foi um líder chileno, que está à direita de Piñera, que a victória de Bolsonaro é um grande exemplo, então, os exemplos vão empeorando-se, não? Essa pessoa deve ser pior ainda, se é possível isso, mas o fato é que o exemplo de Trump generou aqui em grande medida por a maneira de atuar na política, repito, não só através dos meios técnicos, mas também apelando à emoção direita e também ao argumento não da razão, mas da autoridade. Esse é um fenômeno novo, que acho que temos que estudiar e acho que se aplica tanto ao extrema derecha europeia como à brasileira, aunque os vínculos com o exterior sean diferentes e requeram um análise mais profundo. Hablé muito até agora, inspirado por suas palavras, mas terminé não abordando o tema mais inmediato que são as respostas democráticas e progredistas. Bom, os franceses dizem que se não não conseguimos plantear o problema adequadamente, não vamos poder resolverlo porque a voluntade é importante, mas não é suficiente. Temos que entender o que está acontecendo, incluso entender em Brasil a diferença. Por supuesto que há um área gris, mas o conservadorismo comum e a extrema direita. Acho que em Brasil hoje temos uma aliança indiscutível dos sectores mais conservadores do lado econômico, grande parte do agronegócio, que é paradójico porque se beneficiu tanto dos gobiernos Lula e Dilma, as exportações brasileiras aumentaram enormemente nesse período, mas eles não querem saber. Estão mais preocupados com os sem-tieira que se podem quedar com um milímetro do território que eles creem que é de eles ou com os ambientalistas que com os milhões de dólares, não de os que o levaram a la cárcel, porque eles vendiam carne do mundo árabe à China, à Rusia. Então, há um vínculo entre eles e o movimento também religioso muito forte com esse argumento de autoridade. Não há outra explicação para certos candidatos como é o caso do Rio de Janeiro. Mas para não quedar só no negativo, eles atuaram de forma capaz de proporcionar nomes desconocidos completamente. Antes, quem votava um desconocido votava a Cacareco, que era o nome de um rinoceronte aqui em São Paulo, o payaso Tiririca. Houve casos assim. Esta vez, decidiram votar a uma pessoa indicada explícitamente por essa aliança da direita mais conservadora. Que fazer, então? Eu acho que temos várias contradicções e uma coisa é tendo a extrema direita subindo como na España e outra, ter a extrema direita no poder. Se você tem a extrema direita no poder, o análise não pode desconocer isso, porque no momento em que está no poder de todas as contradicções que existem entre ricos e pobres, negros e brancos, o problema racial em Brasil é gravíssimo, subestimado incluso por a esquerda, o de gênero também, mas o de raza é mais forte ainda. Mas além dessas contradicções, temos a contradicção entre um Estado democrático e um Estado onde não há nenhuma liberdade. Então, o momento em Brasil exige a creação de um Frente Amplio Democrático em que a linha divisória que você chamou de cordão sanitario se vai ter que desplazar um pouco para a direita, porque senão não vamos sobreviver. O dever número um em uma situação pre-fascista ou prof-fascista é a supervivência e é em função dessa supervivência que temos que tratar de nossa estratégia política. Muito obrigado. Bom, gente, obrigado. Embajador Celso Amorim uma mesa como esta nunca nos deixa um papel tão simpático como coordenador. E como lhe dei três minutos mais a os companheiros aqui iniciales, vou dar também três minutos mais a cada um de os seguintes. Isabel, te avisarei a os 15 minutos e terras três mais. De acordo. Em primeiro lugar, muitas gracias. Gracias por a invitação. Quero agradecer a fundação e ao comitê como se nombrou o feminismo como forma de ser política Quisiera começar com esta nota. Eu ayer cheguei a São Pablo e fui a visitar a ocupação 8 de maio que forma parte do movimento lucha por a vivenda e conheci mulheres absolutamente extraordinárias que formam parte deste movimento de ocupação são elas as forças deste movimento que reestruturan os complexos habitacionales abandonados e ganam uma vivenda assim o o qual é absolutamente esencial para seus direitos sociais e são histórias absolutamente incríveis. Hablé com uma mulher que disse que Lula libertou a seu padre que formava do movimento sem terra e que eles tiveram direito a uma casa e me disse que a presidenta Dilma libertou da segunda forma de esclavidade com a lei do trabalho doméstico e me contou como era sua vida antes dessa lei trabalhando de 6 da manhã até as 12 da noite com um franco cada tanto de cada 15 dias e ao ouvir estas mulheres falando ayer eu me me acordé muito de elas quando na intervenção do panel anterior dieron que as mulheres vão ter um papel fundamental na assistência e recordei também que por mais que o governo Bolsonaro intente borrar o papel das mulheres das não se olvida de ela e que podem simbolizar todas as pautas dessas mulheres em seu próprio corpo e não é casualidade que a mulher do ano para a revista Time foi Marielle Franco por isso quero dizer Marielle presente Bom quero ir ao tema as respostas democráticas e progresistas e dizer que é quase irónico que estemos no aniversário da declaração dos direitos do homem e minha área de ensenhança sempre foi direitos constitucionais e a evolução de dar primação aos direitos civiles e tomar consciência depois de que não há primação dos direitos civiles sobre os econômicos sociais e culturales minha tese foi sobre isso a ideia de que os direitos civiles são indissociáveis dos econômicos sociais e culturales e não há uns que tenham mais importância que outros e por o demais isto foi consagrado no direito internacional no sentido de ser indivisibles a ideia de que na pobreza somos todos esclavos e não vale a pena declarar o direito a livre circulação se ninguém tem direito de vivenda ou a saúde ou a qualquer direito social básico e penso que um dos temas que está em causa e vou tratar de não repetir aqui é que de pronto estamos retrocedendo históricamente ponendo em questão essa indivisibilidade dos direitos humanos e a agenda conservadora um dos pontos desta agenda fascista é precisamente borrar os direitos sociais e o endiosamento do capital que leva a a hiper liberalização através do enorme poder atribuído ao homem blanco a submissão das minorias é mais uma das frases de Bolsonaro foi que as minorias se tem que submeter a as majorias a negação da essência da democracia dos direitos fundamentais são contra majoritarios os direitos das minorias são contra majoritarios então ele afirmou a essência da não democracia e eu acho que este é o fascismo em acção a ideia de que forma parte ou é legítimo que um campo político defenda que os direitos sociais não formam parte da sua agenda isso já havia deixado de ser legítimo a esquerda dava sempre mais primacia aos direitos sociais que a direita mas no campo democrático nenhuma de as vertentes nem direita nem esquerda poderia votar a basura os direitos sociais e este é um retrocesso histórico aos tempos em que não se havia avançado ao pacto dos direitos econômicos sociais e culturales a pergunta que fazer eu tenho que falar aqui de que aconteceu no caso português não tivemos o ascenso de uma extrema direita tivemos um governo de direita que foi uma coligação de dois partidos de direita portugueses que teve que cumplir um programa de intervenção externa altamente liberal restrictivo de os direitos sociais mas foi um governo punitivo altamente liberal e que utilizou esse programa como protesto para poner em práctica sua verdadeira ideologia de corte nos direitos sociais de ataque aos mais pobres a destruição de direitos laborais e o que ocorreu foi que os objetivos que essa direita queria cumprir de rigor presupuestário imposto por a União Europea não foram cumpridos e quando chegamos a as eleições de 2015 de hecho o PSD o partido mais importante da direita ganou as eleições mas portugais não temos um sistema presidencialista semipresidencialista quem governa é o governo e o governo tem sua legitimidade depositada no parlamento e o que passou foi o que penso que pode ser uma das respostas democráticas e progresistas contra movimentos extremistas ou de extrema direita ou totalitarios de qualquer tipo o que ocorreu foi que por primeira vez na historia democrática portuguesa deixou de haver um monopolio da parte da direita para fazer alianzas parlamentares e chegar ao poder ou seja desde a revolução portuguesa de 1974 havia un monopolio do centro direita para ser poder e foi a primeira vez que o Partido Socialista ao que perteneco o Partido Comunista o Partido Verde e Bloque de Izquierda se sentaron á mesa respetando suas diferencias e dijeron temos que olvidar nossas diferencias e poner traba a esta austeridade a esta política punitiva de os máis débiles esta política que roba pensiones e salarios e privatiza en unha furia desenfrenada sectores esenciales da sociedade e vamos a formar goberno e é a primeira vez que se ouía falar de isto os partidos se sentaron á mesa sendo o Partido Socialista o Partido Mayor é o que está no gobierno e os restantes partidos de Izquierda apoian ao Partido Socialista no Parlamento e así se formou o que se designou para ofendernos a geringonza pero como dijo a altura o Ministro Antonio Costa é geringonza pero funciona como un mamotreto pero funciona adoptamos finalmente o término carinhosamente como hacen as minorías sexuales adoptamos o término e a verdade é que temos divergencias entre nosotras é verdade que o Partido Socialista non é o comunista o comunista non é o blanco de izquierda e a rueda si pode seguir pero teníamos e temos un objetivo comum o objetivo de poner fin a aquella austeridade de revertir aquellas políticas e teníamos acuerdos firmados entre o Partido Socialista e o Partido Comunista entre o Partido Socialista e o Bloque de Izquierda para devolver salarios pensiones para poner en práctica un conjunto de medidas progresistas que representaban un mínimo común sobre o qual estábamos de acordo e hemos cumplido esos acuerdos cando llevábamos un mes de vida anunciaban el diablo pero ahora llevamos más tiempo curiosamente hemos logrado cumplir non só los acuerdos que firmamos con la izquierda sino que logramos cumplir los objetivos terribles de mi punto de vista hablo en nombre individual violentísimos impuestos por Europa a nivel de déficit logramos cumplir todos esos objetivos con los que nos habíamos comprometido pudimos retirar Portugal del mapa del déficit no tuvimos sanciones y por lo tanto logramos hacer todo esto y debo decir que esta agenda que tuvo que ver con pensiones salarios reformas prestaciones sociales que habían sido revocadas prestaciones absolutamente fundamentales para los más pobres de los más pobres complemento solidario de ancianos el aumento del salario mínimo que muchos dijeron que iba a ser la destrucción y los subsidios de vacaciones las cuestiones fundamentales de reposición de derecho e interrupción del embarazo como existía antes como dijo la derecha en el último día de vida en el parlamento de ellos logró alterar drásticamente eso retirando ese derecho y era una traición al referendo de 2017 fue el proyecto de ley número uno de todos los partidos de izquierda cuando llegamos al poder proyecto de ley número uno fue devolver el derecho de las mujeres de interromper el embarazo por su voluntad hasta las 10 semanas y volver a la normalidad y eso es una ley que pienso que es esencial es de 2007 me corrijo y tiene que ver con una conquista importantísima la lucha contra fenómenos con los que están ocurriendo en Brasil con Bolsonaro ganar la lucha por el aborto es también ganar la lucha por la laicidad del estado eso es esencial es esencial todos los que respetamos la libertad religiosa sabemos que es imposible tener una agenda progresista con una bancada evangélica como ustedes tienen en el parlamento es imposible por eso la lucha por la laicidad del estado es esencial ahora bien también es necesario tener en cuenta que no vivimos en una oasis es verdad que Portugal comparado con lo que pasa en el resto de Europa o lo que ya se describió aquí el hecho de que haya extrema derecha en 10 gobiernos europeos Portugal en este momento se beneficia por una buena coyuntura económica internacional e las cosas pueden cambiar e que el gobierno sea obligado a tomar medidas menos agradables a la población e un escenario creado a partir de ahí bueno siempre es esencial como ya se ha dicho aquí defender la agenda social defender a los trabajadores defender a las mujeres evidentemente tener una política anticorrupción de izquierda e no dejar que la derecha se adueñe de esa agenda basta mirar ahora el gobierno de Bolsonaro para ver como la corrupción está en su seno también tener una política de seguridad de izquierda no dejarle esa agenda a la derecha sino tener una política democrática de seguridad e hacer un proceso de verdadera educación cívica en las escuelas sobre qué fue nuestra historia cuál es nuestro pasado creo que es esencial conocer nuestros pasados porque las personas cuando escuchen un discurso fascista como fue el discurso de Bolsonaro como fue el discurso de Trump que se den cuenta que esos son ecos de una historia que ya existió por lo tanto es fundamental que haya una escuela que no es escuela compartido sino una escuela que toma partido por la democracia y por la historia y eso es absolutamente esencial ver esa educación en ese sentido y pienso que en ese aspecto se ha fallado y otro punto importantísimo para mí que tenemos que enfrentar en Portugal es que es verdad que no existe una extrema derecha con la fuerza que existe en otros países aquí ya mencionados pero existe una agenda en curso existe comunicación social y existe financiación para esto y para desvirtuar a los partidos de centro a derecha y de masa a derecha para que se vuelvan lo más hiperliberales posibles y lo más conservadores posibles esa agenda existe esa prensa existe y ese dinero existe y existe la tentación que se va verificando por parte de los líderes de estos partidos en un caso es un hombre y en otro una mujer al dar determinadas respuestas políticas incluso preguntas que le hacen los periodistas y no responder por convicción todavía tengo esa esperanza sino que contestan ya pensando en el electorado que está por detrás de esa agenda radical en lugar de expulsar ese electorado radical tiene miedo de perderlos y debo decir que fue con repugnancia que vi a los líderes de la derecha portuguesa cuando les preguntaron sobre en quién votarían si estuvieran en Brasil dijeron que se abstendrían todas las personas de la izquierda por supuesto dijeron que votarían a Nadat y recuerdo muy bien que cuando fue el caso de Francia evidentemente ningún partido desde el CDC que es el más a derecha hasta el partido comunista y el bloque de izquierda no tenemos ninguna proximidad nosotros de la izquierda con Macron pero hay que reconocer que entre un demócrata y una fascista es lo que teníamos que hacer en ese momento y recuerdo las críticas que sufrimos por demorar más de un día en dar ese apoyo pero la verdad es que no fue unánime entre los políticos y políticas en Portugal esa elección evidente entre un demócrata un hombre digno un hombre del espacio democrático que le gusta el PT en mi caso me gusta y la otra persona que estaba claramente en el campo antidemocrático apegado a la dictadura militar que debería representar todo lo que alguien que es un líder o un político en una democracia debería rechazar entonces lo que creo que debemos hacer es apostar a la defensa de estos derechos y debemos asumir que estas nuevas formas de comunicación tendrán cada vez más fuerzas y tenemos que estar listos para ellas no vale la pena no estar listos y en momentos de crisis a veces puede estar en cuestión la victoria de un fascista pero tenemos que hacer las diferencias a un lado y unirnos demócratas y progresistas de izquierda tenemos que hacerlo porque personas que tuvieron el poder de la palabra en momentos decisivos como Fernando Enrique Cardoso o como Ciro Gómez perdieron el momento histórico de su vida ya debe estar terminando mi tiempo quiero terminar diciendo lo siguiente el fundador de mi partido y uno de los fundadores de la democracia portuguesa Mario Suárez decía que solo es derrotado el que desiste de luchar y otra cosa muy importante para mí es que estoy segura el odio se aprende nadie nace odiando y hay formas de modificar eso entonces odiar al negro odiar a la negra odiar a la negra y se aprende por eso es importante no abandonar esas causas las causas LGTB los partidos el Partido Socialista abrazó esa pauta el Partido Comunista también el Bloque de Izquierda también hicimos toda esa agenda y es importantísimo desaprender el odio también es difícil pero como decía solo es vencido el que deja de luchar Lula Libre definitivamente solo una vez antes de pasar al compañero Javier a partir de mañana el uso de la identificación es obligatorio no se olviden que no tenemos como reemplazar esta identificación por eso tenemos que guardarlos para usarlos mañana también compañero Javier mas voy a falar devagar primer lugar hay intérpretes en primer lugar quiero agradecer la invitación de la Fundación para su abramo invitación hermana hermana de la Fundación Liber Sereñe que es la Fundación del Frente Amplio de Uruguay por la invitación por el convite desde luego al Comité Internacional Lula Libre al cual también pertenezco en Uruguay y soy part soy part 6 y desde luego a mis compañeras a mis compañeros del PT que tanta historia nos ha convocado juntos y el gesto de estar aquí es un gesto político es un gesto de reivindicación de una tarea común de las izquierdas en la región pero también en el mundo dar testimonio también participando acompañando siendo parte tomando parte es una breve presentación respondiendo a la convocatoria que nos hacían en 3 momentos el momento político que vivimos para colaborar una reflexión colectiva obviamente con grandes trazos simples titulares segundo momento que es en ocasión del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la relación que proponemos de democracia y derechos humanos y un tercer momento de cual alternativa desde la izquierda y desde el progresismo a los desafíos de la democracia hoy decía y en el primer momento político en el que vivimos apenas unos titulares creo que debemos volver a partir de cual es la base material de la sociedad capitalista hoy para ayudar a comprender el proceso político que estamos viviendo hoy en el mundo estamos en una sociedad en un modo de producción capitalista que se sostiene pero que a su vez se transforma dentro del propio modo de producción y esto no es nuevo no es la primera vez que pasa en el proceso del capitalismo y hoy está identificado para ejemplificarlo simplemente con tres grandecitos robotización y economía de plataformas que cambian la base material de la sociedad pero además cambian las relaciones de producción esto nos interpela además en nuestras propias formas de organización social el internet de las cosas que ya viene que está ahí y la inteligencia artificial que nos desafía incluso como humanos hay un proceso de transformación profundo dentro del modo de producción capitalista y esto genera transformaciones también a nivel de la conciencia de la sociedad y de la organización de la sociedad déjenme mencionar solo dos notas que creo que caracterizan la situación pero pensándolo desde la gente desde la gente de carne y hueso de cada una de nosotras cuando vivimos cotidianamente hay miedo siempre tuvimos los seres humanos miedo del cambio y hoy el miedo en estas transformaciones es miedo a las pérdidas a las pérdidas del trabajo a las pérdidas de lo que teníamos y aún de lo que no teníamos a la pérdida y eso hace bandera a la derecha hoy de ciertos valores sacralizados naturalizados valores de la familia de la estabilidad de una familia única como decía hoy Maredo Rosario esa caracterizada estereotipada y vivimos indefectiblemente en un mundo de incertidumbre el principio de incertidumbre de Heisenberg tiene más de 100 años de enunciación pero hoy está más presente que nunca en nuestras sociedades y es incertidumbre sobre nuestro futuro traduzcamos esto a nuestra vida cotidiana pensemos en el futuro de nuestros hijos qué escuela van a tener cómo se van a formar de qué van a vivir qué mundo van a tener qué aire van a respirar si es que es respirable y la respuesta desde la derecha otra vez en grandes trazos ha sido la de la capitalización del descontento la de la organización del descontento la de aprovechar ese descontento la respuesta ha sido propuesta de la derecha una vez más a la irracionalidad a lo emotivo a la apelación a la simplificación a la caricatura de la realidad que es fácil de canalizar y de la mano del fogoneo de la incertidumbre de la apelación al irracional los falsos dioses de la seguridad que vuelve a ser una vez más Dios no importa si somos creyentes ateos agnósticos pero es la búsqueda de una certeza que vuelve a jugar en la sociedad y reinventamos a Dios una vez más el ser humano crea a Dios a su imagen y semejanza son los falsos dioses de la seguridad esos que aquí se habla de los valores tradicionales y más peligroso aún de las identidades sobre todo las identidades nacionalistas esto lleva al abandono como decías tú recién del Estado laico y vuelve a proponerse un Estado de moral como si hubiera una escala de valores morales cognoscibles que se pudiera conocer objetivamente es el abandono del Estado laico no hay en Brasil 50 millones de fascistas no lo hay lo que hay es una población que tiene incertidumbre que vive sus miedos y que tal vez nosotros no hemos sido capaces de revertir y de traducir en términos de movilización y de cohesión yo recuerdo Jorge cuando en Argentina decía que se vayan todos esa fue la apuesta una vez más una vez más esto no es nuevo la democracia amenazada no hay proyectos colectivos y nos proponen esos outsiders de las políticas un outsider de 27 años en el parlamento aquí en Brasil no viene muy de afuera pero viene ese discurso de la renovación y son los Macron y son los nuevos salvadores el propio Trump aparece como un rupturista antisistemas exactamente esas especies de salvadores esta es además una afirmación de la antipolítica la negación de la política como forma estructural de la sociedad o no lo han escuchado ustedes aquí en Sao Paulo en Porto Alegre en Belo Horizonte en Recife han escuchado estamos hartos de la política no queremos dar más nada de la política la derecha apuesta por la no movilización política de la sociedad porque es una forma de control porque es una forma de llevar adelante proyectos hegemónicos y simultáneamente la violencia la violencia como forma ahora sí también de la política la violencia que excluye la violencia que construye enemigos me he tomado el trabajo de tener un catálogo de los disparates del presidente electo aquí en Brasil que desde 1997 viene diciendo hay unos en la revista Playboy además para tener un alto órgano de prensa muy 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 fuerte muy comunicador pero que genera los enemigos a los rojos los vamos a expulsar los vamos a matar a los negros genera la violencia la polarización quiero recordar dos textos valiosos Amin Malouf gran escritor libanés radicado en Francia que habla de las identidades asesinas como se construyen las identidades por exclusión del otro aquella reflexión de Amartya Sen sobre identidad y violencia hay que volver a retomar a repensar las lógicas identitarias que generan los enemigos cuidado que nosotros desde las izquierdas también construimos nuestros propios enemigos no seamos nosotros también funcionales a la construcción de la violencia en la sociedad a partir de la estigmatización de aquellos que no coinciden con nosotros es un riesgo para nosotros mismos también la polarización además de un riesgo estratégico segundo capítulo a 70 años la declaración universal democracia y derechos humanos quiero sostener obviamente lo lo inventé yo todos somos producto de nuestra historia del acumulado ninguno de nosotros descubre el paraguas hoy incluso nuestro pensamiento es el producto de la acumulación de las generaciones que nos precedieron del conocimiento acumulado existe una relación estructural entre democracia y derechos humanos incluso aquellos teóricos como Norberto Bobbio creo uno de los más grandes pensadores de la democracia del siglo XX que postulan una democracia procedimental que define la democracia en términos procedimentales como reglas de juego reglas de juego de la mayoría terminan aceptando precondiciones de la democracia por supuesto que la regla de la mayoría es una regla de la democracia central sin duda pero la mayoría no legitima un discurso antidemocrático la mayoría no legitima los principios y los valores que transmites tuve una fuerte pelea por culpa de ustedes los brasileños en Uruguay cuando frente a mi crítica al presidente electo de Brasil me contestaban pero la mayoría del pueblo brasileño le dirigió pero la mayoría no hace de un fascista un demócrata pero la mayoría ya lo decía Ibsen en el enemigo del pueblo la mayoría no logra la razón por la razón misma no legitima el voto de la mayoría el discurso antidemocrático el discurso de exclusión el discurso violador de los derechos humanos por supuesto que los derechos políticos fundan la democracia pero al decir del propio Bobbio necesitan de otros derechos que él llama precondiciones y en la medida en que son necesarios forman parte de la democracia sustancial y ahora voy a ir a eso Jorge porque es un desafío el que vos planteabas hoy también los derechos de libertad no hay derechos políticos posibles y no hay construcción de la democracia sin libertad de expresión sin libertad de asociación sin libertad de reunión sin libertad de información no la hay incluso de la izquierda no hay construcción de la democracia si estos derechos no juegan pero también existen las precondiciones de las garantías de los mínimos vitales no hay libertad de pensamiento no hay libertad de conciencia con el estómago que chifla como se traducirá eso al portugués con el estómago que hace ruido porque hay hambre porque tenemos niños que no logran desarrollarse lo suficiente en las etapas primeras del desarrollo porque tienen problemas de malnutrición porque tienen problemas de plomo en la sangre que es hija de la falta de una nutrición adecuada no hay derechos políticos tampoco sino en la alimentación adecuada sin derecho a la educación ya me encajaron los tres minutos termino porque no quiero quedarme y entonces ¿qué? no alcanza con reflexionar sobre la realidad no solo interpretarla sino transformarla decíamos en un décima tesis hace ya un montón de tiempo ¿cuál alternativa de las izquierdas? en el terreno normativo de los valores y tú lo mencionabas recién no abandonar la defensa de la democracia en todas sus dimensiones en la dimensión política pero también en la dimensión social en la dimensión liberal y en la dimensión civil reafirmar nuestros principios nuestras señas de construcción histórica honestidad ser de izquierda también es una forma de vida es una sanción de ciertos principios que nos hacen comportarnos honestamente en cada paso de nuestras vidas racionalidad crítica autocrítica también con humildad y solidaridad en el terreno estratégico unidad de lo poco que ese paisito acá abajo en una esquina con vista al mar de apenas 3 millones de habitantes puede enseñar es el valor de la unidad aquí están mis compañeros y son comunistas y son socialistas democráticos y son nacionales populares y conformamos hace 50 años la unidad de las izquierdas y por eso llevamos 3 periodos de gobierno y por eso vamos en un cuarto periodo de gobierno porque la unidad para nosotros es un valor esencial en la construcción de las izquierdas ¿tenemos diferencia? si tendremos nos peleamos muchísimo pero cerramos pero cerramos en un gran acuerdo que sin perder la identidad en lógica de coalición construimos un proceso juntos de eso podemos dar no somos jeringosas somos una colcha de retazos nos dicen nosotros pero como abriga esta colcha como abriga a las izquierdas y en el terreno de las emociones y con esto termino porque estamos llenos de pasión porque nos duele la historia porque somos hijos de desaparecidos de exiliados de torturados la esperanza la confianza esa que hoy en el terreno político nos enseña México con Andrés Manuel López Obrador el ejemplo de Portugal que es capaz de construir un gobierno progresista más allá de la unificación de fuerzas colaborando en la transformación y no se olviden de Bolivia que sigue peleando esperemos que esos charrúas de ahí abajo allá en el Uruguay seamos capaces de renovar la esperanza el año que viene sobre todo con rebeldía ese es el desafío y a eso nos comprometemos lula livre lula livre lula livre bom gente são 15 e 12 então nós vamos fazer Para que tenhamos tempo de que os companheiros puedan cerrar a mesa até as 15h40 estão abertas as inscrições. E quem pode falar menos de 3 minutos? Excelente. Se não, muitos não vão poder falar. Siguendo o ordem, o companheiro Joavi. O microfone. Sou do Partido Comunista Israelí. Saludos, Ilula Libre, desde o meu partido. Enfrentamos, já há 10 anos, extrema-derecha no poder. E enfrentamos dificuldades dificuldades muito fortes por lá, não só na disminuição dos direitos democráticos em nosso país, mas também a dificuldade de fazer um frente amplio. Porque há forças também no centro, centro-izquierda, que estão olhando para a esquerda, que estão olhando para a esquerda, têm um discurso de segurança, um discurso religioso, que às vezes tem essa tendência. quando a pessoa quer ganhar o poder, quando a pessoa quer ganhar o poder, não chupa as medias da pessoa da direita. E isso dificulta muito as coisas. E tem que ter cuidado em qualquer frente que tentemos formar. Mas sim, temos uma luta muito forte contra a ocupação de Israel, contra a Palestina e as missões que Estados Unidos delega a Israel para fazer por seus interesses locais no Medio Oriente. Só agora lançam a Israel para fazer uma operação no Líbano para assegurar os interesses norte-americanos contra Irã, contra Hezbollah no Líbano. E mandam ao ejército israelí a realizar essa tarefa, convencendo ao povo de Israel que é seu próprio interesse. E isso é algo que nos dificulta muito, porque a centro-izquierda nesse momento diz, se é por a seguridade de Israel. Então, agora baixamos todas as nossas banderas porque somos patriotas. Mas é muito importante separar entre o governo e o povo. E isso é muito mais importante quando falamos de Israel, que tem a tendência de criticar a Israel ou fazer boicot e esquecer que ali há um povo e que a mitad do povo israelí que queriam paz. Queriam fazer um boicot agora sobre o Brasil. E eu o veia absurdo porque durante a dictadura militar, aqui, Mercedes Sosa, o recital que deu em Brasil, é um crack na força da dictadura. E isso é algo. Não precisamos lutar contra a BDS. Temos que respeitar, mas temos que recordar que há gente ali que está resistindo e que no mundo não nos damos conta de que existe isso. Eu sou nieto de sobreviventes do holocausto. Tenho três passos por passagens para Auschwitz como gay, como comunista e como judio. E estou ativo na creação de um fronte amplio trazendo os salvos de nossos povos de lá e dizendo Lula livre. Obrigado. Eu sou do movimento Sin Techo da Coordinação Nacional de Entidades Negras e do movimento antiprohibicionista. É um desafio general da esquerda mundial repensar suas formas de organização política para incorporar suas estruturas nos formatos mais recentes de movimentos populares como consequências de nossas próprias acções que permitiram que novas identidades e novas formas de acção identitária emergiram em busca de direitos espacios de poder e, efetivamente, de poder de decisão. Estamos amenazados de ser atropellados ante a rapidez de adaptação do capital na era tecnológica e do uso da comunicação na política. Necessitamos modificar nossa forma de acção internacional reunindo partidos e organizações internacionais, grupos de resistência ao redor de um levantamento anticapitalista, progressista por democracia popular e por a agenda dos direitos humanos. Não estamos só disputando governos, estamos disputando grandes mudanços no sistema de decisão da democracia, com parlamentos com assentos cautivos que nos protejam dos secuestros que os grupos do capital nos impõem ao vencer eleições, descontinuando procesos e imponendo graves regressões. Quero terminar dizendo que a democracia tem que ser o poder das organizações populares e toda a sua diversidade sem mais oposição, direita e esquerda, democrata, republicana, comunista, capitalista, por o fim das polarizaciones, por uma política em busca de consensos amplos, universais, para inaugurar uma nova era em que os políticos sejam sustituídos por a política. Obrigado, companheiro Petro. para a política, eu represento as forças colombianas presentes no foro de São Paulo, especialmente o Partido Comunista Colombiano, tenendo em conta o que temos escutado hoje por a manhã e a exposição da mesa dos companheiros que aqui estão, me parece que há alguns pontos que vale a pena destacar na perspectiva desta resposta contundente que temos que dar a estes elementos fascistoides que temos no continente. O primeiro ponto que me parece importante é rescatar a experiência de unidade. Se bem é certo que temos avanços desde amigos do fascismo na América Latina, a verdade é que também temos respostas e quisiera comentar que tras um longo e doloroso processo de paz, não sem dificuldades nem sem problemas de conversas realizadas na Habana, a esquerda na Colômbia, obtuvo a maior quantidade de votos na batalha eleitoral muito difícil e com muitas adversidades contra um governo que já há há pouco tem essa connotação fascista. É através da unidade das forças políticas democráticas que conseguimos , através de vários tentos explorando caminhos, métodos, conversas, é um processo difícil, mas é possível a partir deste análisis, desta exploración de possibilidades que que conseguimos avançar. Me parece que há elementos importantes e positivos de resposta, mas, como disse um companheiro na reunião do Foro de São Paulo, neste momento, a unidade é uma questão de supervivência política e é o que nos permite passar de resistência à alternativa. O segundo tema que me parece sumamente relevante é a discussão do escenario de paz e de segurança regional. Esta reunião que se fez em Foz de Iguazú veio acompanhada de uma proposta muito concreta de criar uma sorte de tenaz de cierre das propostas e governos populares que na América Latina ainda temos. Todaí temos Nicarágua, Venezuela e Cuba. É preciso avançar, por tanto, no análise da paz regional, no mantenimento da segurança regional e avançar também na defesa daquilo que foi construído e nos processos de integração, em particular as propostas de UNASUR e CELAC que ainda são muito válidas a contramano do que pretende nos fazer como unidade que é a OEA e, por último, a defesa do Estado de direito, da Constituição e da legalidade. Não porque nos comprometemos com a democracia liberal, mas porque isso nos permite acumular forças neste momento para uma transformação de mais alimento. Neste momento, o que mais nos pesa é a violação das garantias processais. Orgulhosamente, formo parte da Asociação de Juristas Brasileiros por a Democracia, Aún sem ser brasileiros, mas é importante como essa articulação internacional nos permite avançar os corruptos e a corrupção são a forma como o capitalismo se reproduz e sobrevive. Os corruptos são eles, por isso, Lula livre. Obrigado. Walter Pomar, depois Maite. Sou Walter Pomar, professor de relações internacionales na Federal de ABC. Quero questionar o cordão sanitario. É um termo curioso. do lei por primeira vez quando se estabeleceu um cerco contra a revolução rusa. Era para que não deixassem sair, mas foi usado aqui por nosso amigo de Podemos no sentido oposto, para não deixar entrar. Então, o cordão sanitario tem que dividir a direita e a socialdemocracia ao meio porque uma parte da direita e da socialdemocracia são responsáveis por o ascenso das extremas direitas. E Celso se contrapou dizendo que o cordão tem que ir um pouco mais para a direita. Acho que essa forma de plantear as coisas está mal porque entendo que o criterio fundamental para formar um frente seja o nome que lhe demos a esse é defender os interesses do povo brasileiro com o sentido mais amplo da palavra. E o que não se deve fazer então é renunciar à defesa dos interesses do povo brasileiro. Então, receber a gente de centro ou de direita que tenha a cambio a renúncia da luta contra a reforma do sistema de pensiones proposta por a direita ou contra a reforma laboral ou renunciar à luta contra a destruição do movimento sindical por parte do governo de extrema direita. Se renunciamos a isso para atrair sectores de centro direita, vamos estar armando um frente que terá baixa capacidade de diálogo com o povo. Para mim, esse é o ponto fundamental. E respeitando esse criterio, não há problema de quem venga porque vendrá quem não estorbe. O fundamental que é reconquistar nossas relacionas com a maioria do povo. E vean, tivemos problemas no passado e na campanha por cometer errores nesse sentido e não tivemos muito êxito para atrair os sectores de centro e de direita. Como mencionaram aqui a Fernando Henrique e a Ciro, não é um problema das eleições porque passando as eleições há sectores que disseram que não votaram a Bolsonaro mas que farão uma oposição pontual, ou seja, que não estão de acordo com uma parte do programa. Há outros sectores como Ciro Gomes que disseram que Bolsonaro não é uma ameaça à democracia. Bastava que disseram que isso é uma ameaça só ao PT, cierra parênteses, mas ele disse claramente que não é uma ameaça à democracia. E, por tanto, quem trabalha com a noção de que o fundamental é aislar ao PT vai falar de frente amplo e democrático, sem contar que no partido que expressou na primeira volta a expressão de 30 milhões de brasileiros. Queria pontualizar isso. Tem que plantear esse problema em outros termos. muito rápido. Vou falar em espanhol. Eu venho representando 37 partidos europeus. Nos chamamos Partido da Izquierda Europeia. Todaí não temos renunciado no nome a poner Izquierda, masca, masca, e sou de Izquierda Unida. Eu adicionaria um pouco ao que a dito a Xena, amigo e companheiro, que a unidade, que é uma boa notícia, que a unidade que se ha estabelecido no Estado Español é uma unidade onde não estamos só Izquierda Unida e Podemos, senão Há muita mais gente porque estão as mareas de Galicia, estão os comuns de Cataluña, está Compromís de Valência, está o Partido Verde Eco, ou seja, que temos construído algo que não tem 50 anos em absoluto, desgraciadamente, de tempo, mas que é algo irrenunciável. Não vamos a renunciar a esta unidade porque é uma questão estratégica, apesar de que é certo que na Andalucía os resultados han sido complicados. Então, agora, vou fazer duas perguntas. Uma, pensais vosotras e vosotros que a estancia de Steve Bannon en España apoiando a Vox en Andalucía, o ex-asesor como sabéis de Trump e de outros e outras en América Latina pode ser importante para que Vox passe de la nada a 12 diputados en uma comunidade autónoma que em población é mais grande que a Grecia e mais grande que Portugal. ou seja, que aconteceu aqui? Como pode influir? E segunda pergunta que nesta termina que pasa com a abstenção? Eu estou escutando muito atentamente e não ouviu a palavra abstenção. Não ouviu abstenção. Que passa? Por que por que em Andalucía não votou mais de um 50% da população? Esa população sociológicamente quem é? A esquerda como nos dirigimos e as forças progresistas a essa população? Igual nos temos que movilizar mais, não sei, mas acho que devemos pensar. E por último, e em nome dos 37 partidos que vim representando da esquerda europeia, Lula, livre. Obrigado. Maite. Obrigado, Maite. Alexandre, e agora, Pedro Paulo Bastos. Boas tardes. Meu nome é Alexandre Pupo, sou militante da juventude PT de Brasil. É um honra estar com o nosso maior canselheiro da história de Brasil. Celso Amarim não poderia deixar de registrar isso. Acho que a mesa e tudo o que disse hoje planteam alguns desafios de organização para a esquerda do mundo. E queria perguntar um pouco nesse sentido, sobre todo o que disse Javier quando falamos dos mudanços no modo de produção do capitalismo, na organização do capitalismo neste novo momento. Acho que vivimos um escenario social na estrutura de classe de nossos países. É o resultado de duas coisas fortes. O neoliberalismo que genera uma desagregação e desorganização social e mudanças no modo de produção da indústria, da nova indústria, 4.0, que mudanças muito e geram alto desempenho entre a juventude. É uma grande preocupação no mundo inteiro. E a pergunta que nos queda é como organizar dos desorganizados, como organizar dos desempleados, dos precarizados, como vão funcionar os sindicatos nessa nova lógica, porque a esquerda se estruturou como partido em uma lógica muito vinculada da estrutura da estrutura sindical em algum nível. É uma medida de contenção para essas novas realidades sociais. Mas quem mais organizou os desorganizados foi Bannon, a nova realidade que elegeu a Trump, elegeu a Bolsonaro a partir dessa nova forma de fazer política. E eu me pergunto como juventude, uma juventude que nos assustou porque votou muito a Bolsonaro, que votou a Vox, que votou a Ciudadanos, que foi atraído por essa perspectiva de uma nova política. Como organizamos esses desorganizados? Então, há uma clave comunicativa importante, mas há uma clave organizativa. Há novas formas de organização e presença que vamos ter que entender nessa realidade. E quero ouvir um pouco da experiência de vocês. Não poderia deixar de registrar também o que disse Paulo Estrada por a manhã de saludar aos companheiros sandinistas e bolivarianos que se mantienen firmes no momento tão difícil da nossa América Latina. Lula Libra. Pedro Paulo, Luiz Pedro. Vamos a fazer um esforço então para que puedan falar os próximos três e depois passar a palavra para a mesa. Dois perguntas ou questões. Uma relativa ao carácter sui generis de Bolsonaro, porque, de fato, Bolsonaro é um autoridade, mas não é um autoridade que apela ao nacionalismo, mas que tem um programa neoliberal totalmente diferente dos autoridades da Europa Oriental. Putin, Orbán, de alguma maneira, Turquia. E isto plantea uma forte contradicção porque a base popular foi atraída não só por um discurso moral, mas seguramente por a promesa de melhor da situação econômica, e, aunque não diretamente vinculada seus problemas aos problemas do capitalismo, vinculada um tema de moralidade, é muito susceptible a uma extensão da crise econômica e um autoridade neoliberal. Uma coisa é implementar o neoliberalismo em um país com moneda forte, e outra, em este momento de tendência de retracção da economia mundial, elevação da taxa de interesse por Estados Unidos e um programa que corte 140 mil milhões de reais no ano que vem para cerrar o déficit primário, vai provocar seguramente uma tremenda crise econômica. Neste caso, é a primeira pergunta, como abordar essa população que foi atraída por um discurso moral, mas que objetivamente foi para o outro lado por um problema de reprodução socioeconômica que vai ser utilizada com a implementação de um programa neoliberal. A outra pergunta é que implementar este programa quando um país hegemônico no sistema monetário internacional é uma coisa o que fez Estados Unidos na década de 80. Reagan também apelou a uma base neoconservadora. Tenia todo o apoio dos evangélicos, tinha o discurso de lei e ordem muito forte, o tema da crise moral, da crise moral, os negros com as drogas, os movimentos sociais que haviam abandonado o tema da luta dos movimentos e se havia ido a um tema moral que podia apresentar-se como degenerativo do caráter norte-americano. Ora bem, Reagan modificou o ordem internacional para poder implementar uma política que incorporou ou muita gente incorporou à classe média. Em um momento em que vamos a construir um internacional progressista com um possível candidato capaz de vencer as eleições nos Estados Unidos em 2020. É o momento de pensar junto com eles e com a esquerda internacional um programa que seja aceitável para a esquerda norte-americana para transformar as instituições que consolidaram o neoliberalismo no ordem internacional. que vamos a tener como propostas de Venom para OMC, FMI, regulación de corporações, etc. Luís Pedro e, por último, Ligia. Rapidito, sou Luís Pedro, sou afiliado ao partido do que não sei organizado todavía. Quero retomar o que díam de la violência. a lamentável execução dos militantes do MST e Maria do Rosario. Recordo que por la mañana como os bolsonaristas usaram o tema do sofrimento da população brasileira para chamá-la para as suas filas. nesta tarea então seria juntar medidas progresistas de combate à violência e exponer as paradojas que elas têm porque a principios deste ano tivemos a execução sumária de Marielle Franco e o pre-candidato disse que não se iria a posicionar porque sua opinião seria polêmica. Alguns meses depois, três fascistas em um ato eleitoral rompieron uma placa de homenagem a Marielle Franco e os dois foram elegidos deputados por Rio de Janeiro. Então, eu pedo aos companheiros do exterior sobre todo que não deixem de acalhar estes asesinatos políticos porque hoje a pena de morte no Brasil está sendo incentivada. E já é a última. de literatura e cultura brasileira em um momento em que as pessoas como você lhe haviam dado a Brasil uma dimensão que nos lenhava de orgulho lá fora. En fim, esse momento passou e estamos neste momento agora. Outro dato biográfico é que sou filha de um comunista que estive preso duas vezes Panfilio Chiappini de origem italiano. Por isso nasceu em Uruguai quando ele se exiliou em Ribeiro. então tenho nacionalidade uruguai italiana e brasileira. Em este momento milito muito allá, passo a maior parte do tempo em Berlim. em que criamos o Comitê Lula Libre Berlim. E um de os temas que queria plantear aqui ou a pergunta é como como podemos ser mais útiles allá porque hacemos várias acciones alianzas com gente de esquerda com vários eventos com nossos passacalles e panfletos e eu sinto uma enorme dificuldade de sair do carreira dos brasileiros e realmente entrar em um diálogo com os alemães, incluso com os progresistas e sinto que existe uma ambigüedade porque os interesses contra Brasil são grandes, são difusos e não sabe que é o que apoian as pessoas e que não. Nesse sentido, eu que este tema de interferência externa nos sucessivos golpes é fundamental ao princípio eu que a presidenta Dilma subestimou isto creando que não se tratava de isso ou foi uma estratégia não sei mas o tema dos riscos de as interferências de afuera necessitariam ser mais estudiados para que sepamos com quem podemos dialogar contra estes interesses incluso allá afuera e para terminar quero falar de outro riesgo como professora de lengua literatura quisiera alertar por la fragilidade e fragmentação que se encontram as pessoas hoje por influência de comunicação via whatsapp e outros recursos que son muy buenos eu us utilizam mas que conlleva o riesgo de enviciar e emburrecer en sentido que a persona não pode mais pensar não há tempo para reflexionar se pode dizer três fases e não se entende um texto enquanto pequeno dentro de whatsapp e acho que a solução para isso é a educação presencial com livros o livro e a leitura é um arma que na perspectiva de Bolsonaro não é casualidade que ele quer desaparecer junto com os professores fazendo uma educação por internet muitas graças vou sugerir que cada um de vocês cada um de vocês tem cinco minutos bem tem direito cinco se quer enganchar só três bom perfecto a esquerda desirado é um problema do ponto de vista que se mira só dois temas um como organizar os desorganizados se eu supiera agora esse é o desafio sem dúda qual vai ser o sindicalismo do futuro o que é claro é que as formas de organização da sociedade que nós construímos hoje não vão responder a base que temos de organização da sociedade então temos que reinventar se me foi Chema mas eu acho que Podemos dá um exemplo de como se pode acercar a organizações de sociedade civil que têm outras lógicas de reivindicación e articulación e às vezes os que venimos da esquerda mais tradicional não vamos compreender e é articular as não é deixando a ninguém por o caminho eu acho que Sirisa também expressa isso mas aqui em Brasil há uma experiência que nós temos perdido se acuerdan da iglesia de base se acuerdan de nossos curas rojos de teologia de liberação do trabalho cotidiano na base temos que voltar a organização se acuerdan de cardenal se acuerdan do processo revolucionário nicaragüense em seu origem são processos que nós temos que retomar porque a sociedade também se organiza sobre essa base e para terminar nada mais neclarios mencionaram de mañana retomaram uns minutos internacionalismo internacionalismo aberto estes chamados nos gostarão mais ou menos mas precisamos conformar espacios amplios realmente amplios internacionalistas existe a aliança progresista existe a internacional socialista existe e está bem e tem que seguirlos cultivando pero seguramente o desafio de este momento exige espacios mais amplios hay que prestar atenção ao chamamento de Bernie Sanders ao que se sumou também Barufakis hoje creo que que prestar atenção a estos fenómenos de unidade esas son respuestas a unos fenómenos de unificación como el de Steve Bannon plantado en una cartuja en Roma o ahora en España esos son los desafíos que tenemos un de 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 que se de chamar os precários à realidade, de desenvolver políticas públicas de regularização dos precários. E isso estamos fazendo em Portugal. Ao fazer isso, os candidatos são regularizados e deixam de ter esta condição e não resolve todo o problema, mas é uma forma de chamá-los a uma vida digna. A abstenção, me parece que realmente temos que voltar para o trabalho de base, associativo, porta a porta. Essa ideia de que os electores são uma realidade, a política é outra realidade. Todos somos políticos, essa é a ideia, isso é essencial. Em Portugal está muito bem organizado e em outros países. A esquerda está menos organizada porque tem menos dinheiro, são centros de produção de pensamento político, isso é muito importante. para a vivência, a ciência, o ambiente, para todos os temas. Isso pode ser a nível nacional e internacional, e isso me parece realmente fundamental. as perguntas são muito interessantes, mas não podemos falar de tudo. Luís Paulo, Luís Pedro, Luís Pedro diz que é desorganizado. Eu fui totalmente desorganizado durante 68 anos. Eu incluso entrei no PMDB, entrei no PT no último ano do governo do presidente Lula, entre outros motivos, para ter a oportunidade de discutir aqui e difundir o que me parece justo para a sociedade. Eu quero ver dois pontos. Uma planteada por POMAR, que me parece muito correta, para ter a oportunidade de discutir o que me parece muito correta. Eu compreendo que o origem do tema não é positivo. Eu havia pensado onde está a linha divisória, digamos. Eu acho que o problema que se plantea é o seguinte, uma coisa é quando há um projeto de poder. Em um projeto de poder, naturalmente, a linha divisória talvez seja outra, porque um está luchando para chegar ao poder. Isso tem que ver com o que tu comentaste. Eu, personalmente, sem atrair polêmicas, nunca quise ter contacto com o mercado, e toda a nossa campanha eleitoral, me pareceu que isso não servia. Eu acho que algo distinto é quando um luta para manter um espaço de liberdade. Sem ele, eu acho que a luta por um espaço de liberdade, que deve ser através de um frente realmente amplo, não exclui que os setores específicos luchem por seus interesses e valores. A luta contra a reforma da previsão deve seguir. Claro que quando alguém chama alguém do PSDB ou Goldman, que declarou voto a Haddad. Bom, se eu o chamo. Bom, temos um espaço no qual podemos concordar e outro que não. E eu não digo de esta forma que devemos abdicar de nós, de o que queremos. Eu acho que os sindicatos, os partidos, devem seguir luchando contra as anti-reformas laborais, a reforma da previsão. Temos que luchar pelo nacional. O que para o Brasil é nacional, o Brasil é nacional, o Brasil é nacional, a Embraer, a Petrobras. Mas não há como negar que quando alguém tem uma amenaza, isso depende da evolução, temos ou não uma amenaza fascista. Se a temos, acho que a luta pela liberdade vai ser totalmente essencial. Porque se há fascismo, não tem sequer espaço para lutar contra o racismo, contra todas as formas de discriminação que já se mencionaram. Acho que são duas coisas distintas. Não se pode abdicar de estas banderas ou objetivos, mas, ao mesmo tempo, temos que tratar de ter uma aliança o mais amplia possível com o que defende a democracia. E o que defende a democracia vai um pouco mais além dos que são progressistas, no sentido do termino. Acho que foram várias perguntas interessantes, mas seria muito longo tratar de falar de elas. Ou seja, Trump, Reagan, e que representou cada um deles. Acho que são momentos distintos. Temos a coisa curiosa de Trump. Eu, como uma pessoa que lidou com a área internacional durante muitos anos, vejo que Trump é o primeiro presidente norte-americano desde a Segunda Guerra Mundial, que, pelo menos explícitamente, não tem um projeto para o mundo, ou para o mundo que considerava livre, ou o mundo em geral. Todos os demais o tinham. E, mais ou menos, insertaram a defesa do direito norte-americano no projeto mundial. Trump, não. Mas o que faz isso mais estranho é que haja uma internacional de populismo de direita, e vou fazer este comentário para chamar a atenção a algo que parece que um não se deu conta. que ela chegou. A gente que disse que... Justo Bannon. Magnífica, por as perguntas de Patricia Campos, que fez com ela. Diz que gostava de Bolsonaro porque era nacionalista, e isso... Bueno, me fiquei pensando, em que sentido, se ele era um ultra neoliberal, mas entendo o sentido. Steve Bannon, quando foi entrevistado, entendo que o nacionalismo que Bolsonaro vê na identificação com Trump, é um antimultilateralismo. Não respeito a norma internacional. Há um juiz do Supremo Tribunal de Justiça na época que surgiu a decisão do Comitê de Direitos Humanos do órgão de um tratado. E uma coisa muito importante, um jurista não pode ignorar, o órgão de um tratado é o órgão mais importante de um tratado, mais importante que a Assembleia General e o Consejo de Seguridade da ONU, não o Consejo de Seguridade, mas enfim. É o que define se foi ou não respeitada alguma norma. Mas entre todas as intervenções, a que mais me chamou a atenção foi a de um jurista, e isto foi dito por um jefe militar, o que me espantou no jurista de um tribunal superior que disse que não vamos curvar a ONU. Em esse sentido, não curvarmos a ONU, a norma internacional, há, digamos, entre comillas, um nacionalismo que acerta a Trump e Bolsonaro. É algo curioso que me parece que não se destacou suficientemente. Tenho muitas outras coisas para dizer, mas o tempo não permite. Quisiera agradecer a nossos amigos de Portugal, Jeringol, Consa e o Frente Amplio. Muito obrigada. Mañana há um pedido da organização para que comecemos pontualmente às 9 da manhã. E quero dizer, além disso, que havíamos quedado de terminar às 15h59 e son às 15h54. Me sinto mal porque roubou cinco minutos de um debate espectacular como este. Agora não posso abrir mais. Então, Lula livre.